A MENSAGEM 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 Vocês estão bem? Que barulho é isto? O Lado dos Patos desapareceu Eu tenho que ligar a patrulha, pata Que barulho é este? Aqui! A água deve ter desistido por este cano Precisamos de algo pequeno que possa entrar para ver melhor Espião Chase, preciso de ti e do teu drone Drone! Ok, vamos ver onde é que vai dar Este cano transforma-se num túnel Até onde é que este drone vai voar? Até aqui Parece que o drone chocou com algo que bloqueia o túnel Será que é isso que faz parar a água? Talvez, mas vamos ter de entrar para ver Zuma, vamos percorrer os túneis Boa! Se tirarmos algumas tábuas, a água começa a correr outra vez E o Lago dos Patos volta a encher-se Boa ideia, Ryder Calma, Zuma Não queremos que a água saia toda de uma vez Agora vamos sair daqui antes que o túnel se encha de água Não se preocupem pequenotas, o radar vai encher o vosso lado Água, água, água! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr. Tchau! Tchau! Tchau!